É isso aí, maestro José Vieira Filho, 90 anos de idade. 91 já passei, já estou entrando para o caminho dos 100, já estou com 91 completando e já vou chegar a 100. Com certeza, nessa energia toda chega fácil, chega fácil a 100. Agora estamos aqui para contar para o pessoal como foi a história da criação, o nascimento do Dia Nacional do Vereador e do hino nacional do vereador. Você foi o responsável por fazer essa música junto com o doutor Eno Maldonado. Já existia o dia do vereador, entretanto estava lá esse espaço de um índio, para confirmar mais essa data da vereança, que são os primeiros políticos do país, o Soroso começou pela vereança. E hoje, acho que em todas as comarcas, existe entusiasta como era o autor do poema, da letra do hino ao vereador, o doutor Eno Maldonado. E quando lá em Cáceres eu cheguei, saí do Rio de Janeiro para... Você foi militar, né? Foi militar, eu fui exatamente... O maestro Vieira, ele é militar do Exército Brasileiro, da turma de 56, é isso? Em 1956, eu fiz o concurso para mestre de música, mas eu já tinha servido já ao Exército. E aí foi ser músico da banda, de bandas militares. Bandas militares, é onde eu entrei. E quando você foi transferido para Cáceres? Eu já era mestre de música. Já como mestre de música? Eu saí do Colégio Militar do Rio de Janeiro, onde eu era professor e mestre de música, e fui para Cáceres. Chegando lá, encontrei uma cidade movida pelo Rio de Janeiro. Tinha uma cidade de fronteira com a Bolívia, né? E a vida das cidades, vamos dizer assim, a administração, na época, eram prefeitos nomeados, né? E aquela fração ponderável do batalhão, que tinha 66 batalhão de fronteira motorizada, que era fronteira com a Bolívia, era o batalhão lá em Cáceres. E era uma cidade de pote médio, 90 mil habitantes, por aí assim, e o militarismo era aquele caso. Um lado era militar, do outro era civil. E o interessante é que eu fui conduzido a esse trabalho para cumprir aquela tarefa que todo militar tem de ir à fronteira, passar dois anos e voltar, etc. E eu, para mim, foi uma coisa muito gratificante, porque eu dei um teor diferente à sociedade. Eu fiz aquela mistura, criei logo um conjunto de música popular, abri lá um clube que estava fechado, que era a União dos Sargentos do Exército. Eu botei logo para posicionar um conjunto ali, fazendo baile semanais, etc. E criei o Retretas, criei também um programa de arrabando nas escolas, o que hoje existe aqui no Rio de Janeiro também, que eu funcionei, no Rio de Janeiro, por isso. E levei o retrato do Rio de Janeiro nesse sistema de escola, levando a banda para o... Mas conta para a gente aqui, como foi que o doutor Enio Maldonado chegou até você para nascer esse hino do vereador? Nessas retretas que eu falei agora, porque eu criei uma retreta, uma retreta da banda do Exército tocando para o público, mudou essa retreta, e foi acontecendo, então já começou na cidade a dizer, ah, eu não vou domingo, não vou domingo, vai ter retreta, eu não quero sair da cidade. Não era retreta, né? O povo já estava com aquele bocado, no Odessa estava o Enio Maldonado. Se eu podia conversar com ele num dia qualquer assim, especial, porque eu abri, eu disse, não sei, eu posso falar, eu tenho um trabalho para lhe mostrar, e gostaria que o senhor fizesse uma análise, etc. E eu digo, a hora que o senhor quiser, o senhor vai na minha casa, eu vou na sua, tudo bem. E eu fui na casa dele. E lá, então, ele me mostrou um escrito falando ao vereador brasileiro. Em que ano foi isso? O senhor lembra? É, 1900 e... No fim de 79. No fim de 79. É, por aí assim. Por aí assim. Aí eu olhei e vi aquele, ele perguntou, eu digo, e qual é a intenção do senhor me mostrando? Eu gostaria de musicar esse trabalho. Eu digo, o senhor quer transformar num hino, né? Ah, exatamente, num hino. Aí falou com a pessoa certa. Aí vai ele e diz, e eu posso musicar? Eu digo, eu posso musicar, isso existe agora. Dentro da música, existem os assuntos que a gente tem que enquadrar a melodia, a prosódia, etc. E ver a rima, determinadas coisas, os assuntos não se distanciarem, etc. É uma coisa de composição. Ele disse, então, eu passo a ser o compostor da letra e o senhor da música. Aí eu achei que ele estava me dando uma coisa de mão beijada pra mim fazer a música do hino, do poema do hino. E eu aceitei, vou tentar. Mas isso em 79. Aí quando foi, vocês fizeram a música, concluíram a música. E a música virou lei, né? Ela virou, pessoal, aqui, a música hino ao vereador de composição do doutor Enno Albonado. Eu tenho o primeiro esboço aqui que eu fiz. Ele virou a lei 812, né? De dois de juros de 1980. 80, é. Oficializou como o hino ao vereador. Hino ao vereador, em caráter nacional, né? Temos aqui, ó. O primeiro esboço que eu fiz, que eu mostrei pra ele. Banos que ele tá aqui. Do hino ao vereador. Esse aqui, pessoal, foi o hino ao vereador. É, exatamente. É o hino ao vereador. O hino ao vereador. Que está hoje, já... Mas tem uma coisa. Não existiu, desde aquela época. Vocês chegaram a tocar, né? Em alguns lugares. Até aqui o dia. O dia que eu apontei a orquestração, que foi oficializar pela Câmara Municipal de Cáceres, o hino começou por lá, antes de ser aprovado pelo Conselho Total dos Vereadores, ela foi lançada lá, na Câmara dos Vereadores, onde eu estou aqui, regendo. Olha aqui, pessoal. Com a presença do comandante, do prefeito da cidade. Eu regendo o primeiro dia que ele foi executado em público. É você aqui? Sim, exatamente. Ele tinha quantos anos aqui, veja? Hein? Tinha quantos anos aqui? Quantos dias? Quantos anos você tinha? Bom, se hoje eu tô com 90... São 40 anos atrás, tinha 50 anos. 50 anos. É. É isso aí. Mocinhos. E depois, o dia nacional do vereador, que ficou primeiro de outubro, foi também oficializado em lei, né? De lei. Tem aqui no livro do doutor N aqui. Está escrito. Lei. Exatamente. A lei número 7.212, de 20 de julho de 84, que é a lei que institui, né? O dia nacional do vereador. Do vereador. Incrível, né, Vera? Que 40 anos se passaram, mas ainda não existe uma gravação oficial desse hino. Não, não, não. Existe um hino oficial com música e letra. Mas, mas... E não... E música e letra. Eu digo música e letra, porque o nosso hino nacional, primeiro foi escrito a música. Tempo depois é que foi escrita a letra. Primeiro era a música, depois a letra. E por se tratar, assim, de um hino que é a nível nacional, letra e música, seria muito importante que todas as câmeras municipais do país tivessem conhecimento. Porque, como eu imagino, como não foi gravado ainda, eu acredito que deva ter muitas câmeras municipais, muitos brasileiros que nem sabem da existência, que desconhecem. E não desconhecem o seu dia. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero lhe falar, lhe falar uma coisa. Uma certa ocasião, agora recente, há três anos passados, eu fui numa determinada câmara municipal que tinha lá uma homenagem, etc., onde eu estava também. E, ao chegar, foi tocado, executado o hino, nacional, brasileiro, o hino da cidade, e parou. E a homenagem era aos vereadores. E eu perguntei depois ao presidente da câmara por que não tocaram o hino da vereadores. Eu não sei se tem hino. Digo, tem, e está falando com o autor. Isso, você vê, né, pessoal? Isso é uma coisa de suma importância. Levar ao conhecimento dos nossos 5.500 municípios que existe um hino, está aqui o autor do hino. Da sua classe, da sua classe. O autor do hino, que é o José Antônio Vieira, e do doutor Enio Maldonado, que é já falecido, que eu tenho certeza de onde ele estiver, ele vai ficar muito contente de saber que o seu trabalho, que foi transformado em lei o dia 1º de outubro. Está sendo perpetuado. E o hino no qual ele compôs, junto com o maestro José Vieira Filho, seja reconhecido e executado e comemorado, porque 1º de outubro está aí, né? 1º de outubro vai daqui a um mês e meio. E a primeira classe política do país, que é vereador. Do mundo. A vereança foi a primeira. Exatamente. Agrupamento político. Exatamente. Então, atenção, senhores vereadores, senhores presidentes de câmeras municipais. Colabore. Vamos ajudar aqui o maestro, agravar esse hino. A difundir, exato. A difundir e agravar. Não está pensando em espécie. Absolutamente. Eu já consegui o que eu queria na vida. Era fazer isso que eu faço hoje. Mostrar trabalhos. Apresentar progresso para a sociedade, etc. E continua sendo assim. Agora, gostaria, da mesma forma que outras classes são, exaltada também, a classe de vereadores, fosse, também, o seu hino, etc. Na cidade, sempre, os dias de reuniões, tocar lá o disco, se não tiver uma banda de música na cidade. Porque já existe também uma orquestração para bandas. Banda civil. Já tem uma orquestração pronta, pronta, prontia, sim, a receberem isso aí de mão beijada. tem que pagar o correio, né? É verdade. É. Vamos deixar, vamos deixar aqui o seu contato, viu? Eu espero, eu espero que quando os senhores presidentes das câmaras de vereadores dos municípios Brasil afora tomarem conhecimento aqui da existência do dia 1º de outubro como o dia do vereador e tomarem conhecimento que existe um hino muito bonito, o hino do vereador não é um hino muito bonito, eu tive a oportunidade aqui de tocar junto com o maestro, que eu também vou deixar disponível aqui, nesse mesmo vídeo, a música. Então, se cada câmera colaborar um pouquinho, a gente vai conseguir fazer essa gravação bonita, com orquestra, coral e vamos disponibilizar essa música para as câmaras poderem comemorar o dia 1º de outubro. Eu julgo importante. isso é uma boa ideia. É uma solenidade que não pode cair no esquecimento. E maestro, foi uma grande, grande satisfação para mim poder estar te ajudando na difusão desse trabalho. Espero que tenhamos sucesso e consigamos gravar esse hino em breve. Acho até que tenha outras pessoas que conheçam o hino ao vereador, que tem uma história muito bonita, escrita num poema razoável e que retrata a situação do primeiro político brasileiro que foi exatamente... Tudo começou no município, né? Tudo começou lá nessa exatamente. E está aqui a música, né? Tem a música também. Como é que é a música? Vamos cantar aqui. Luta o homem Como é que é a melodia mais ou menos aí? É Luta o homem no mar Na terra e no ar Em busca da democracia Liberdade a segurar É o vereador nosso emblema Dessa bandeira de paz Classe política e audaz Sempre, sempre a lutar Salve o primeiro de outubro Dia do vereador Salve o primeiro de outubro Dia do vereador Dia do vereador Dia do vereador Dessa torneio Dessa torneio que estamos fazendo em cima de realizar Esse bem que seria também para a história do Brasil É isso aí Ok, pessoal Vamos lá Vamos esperar que nesse primeiro de outubro nós tenhamos o hino e tenhamos conseguido levar o conhecimento das câmaras municipais do Brasil essa data e esse ano 1º de outubro Dia do vereador Dia do vereador Valeu Valeu Tchau